E rapaziada, beleza? Muito bom dia, boa tarde pra todos. Rapaziada, seguinte, novidade aí, ó. Kitzinho rosca, melhor preço do mercado, certo? Ó, aqui pra linha Apollo. Chuta, sabe quanto? R$ 650,00 aí pra levar. Lugar nenhum você vai conseguir nesse preço e ainda mais slim, tá? Tá? Kit rosca slim. A gente tem os dois modelos, tá? Tem com essa mola cônica e tem com a mola reta, tá? O preço não varia, preço fixo. Mola esportiva, tá? O joguinho aí, ó, se for no dinheiro, R$ 350,00, ó. Ó, flangezinha pra rosca aí, ó, pra quem quer fazer reposição, ó, ou até fazer estoque aí em oficina pra quem monta também, a gente tem também, certo? Vamos aproveitar aí, ó, kit rosca padrão, ó, com mola padrão, R$ 600,00, tá? Quem quiser, ó, com kit rosca slim, vai gastar aí R$ 650,00 pra qualquer carro, certo? Alguns carros a gente não vai ter em estoque, tá? Alguns carros a gente não vai ter em estoque, que nem alguns importados a gente não vai ter, porque tem modelo que é difícil de achar material pra ser feito, certo? Mas aqui, ó, qualquer um pode aproveitar, certo? Que aqui a gente vai ter a pronta entrega. O que a gente não tiver a pronta entrega, porque às vezes acaba o nosso estoque, prazinha aí de uns dois dias tá na mão, tá? Que é o tempo de fabricação. Ó, molinha esportiva pra suspensão de rosca, ou fixa, tá? Mola esportiva pra carros aí, pra baixar de 3 a 6 centímetros. Bandeja retrabalhada, do Corsa, a original, pra vocês verem a diferença. Mola slim reta, serve pra fixa, slim e rosca. Mola slim cônica, serve também pra fixa ou rosca. E o kitzinho rosca, ó, tem pra Polo, Corsa, Celta, Gol. Preço padrão pra todos os carros, certo? Pra levar R$ 650,00 no dinheiro, ou no cartão aí, até 12 vezes aí, mas tem a taxinha da máquina, certo, rapaziada? Vamos aproveitar que a promoção tá pesada. Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e vamos fortalecer. Certo, rapizão? Abraão!